Olha só, o carnaval deste ano deve movimentar as cidades turísticas do estado. A folia começa amanhã e vai até terça-feira. A festa que atrai gente do país inteiro movimenta alguns milhões de reais por aqui também. Depois de dois anos sem os tradicionais carnavais de rua, 2023 chega com um gostinho de retomada, principalmente para as cidades turísticas de Goiás. A gente está voltando agora em número de 2019, então a gente pode comemorar sim, tanto aeroporto, rodoviárias, hotéis, bares, restaurantes, todos lotados. Setor de eventos ainda começando a normalizar e o carnaval este ano, acho que vai ser o primeiro ano depois da pandemia, 100% com a confiança da doença controlada, da responsabilidade das pessoas. Em Caldas Novas serão 12 dias de folia, com as tradicionais marchinhas e shows de artistas renomados. A cidade espera receber mais de 100 mil turistas. Um carnaval cheio de diversão, cheio de brincadeira, proposta para todas as idades. São 12 dias de eventos, um carnaval antigo, um carnaval tradicional, um carnaval de marchinha, quantos filhos de bonecos gigantes. E agora dia 17 ao dia 21, shows de renome nacional, como Cléo de Bar, Zé Ricardo e Tiago. Em Pirinópolis, o tradicional carnaval cultural está de volta. Dezenas de marchinhas e bloquinhos devem percorrer as ruas de pedra da cidade. A nossa programação acontece no sábado, domingo e segunda-feira, a partir das 20 horas, na Avenida Beira Rio. Na terça-feira também nós temos aí o bloquinho infantil a partir das 10 horas da manhã e à noite das 18 às 22 horas. Em São Simão serão quatro dias de folia, com shows, trios e bloquinhos. Em Aruanã, a festa também será de quatro dias, com início na sexta-feira à noite. Na cidade de Goiás, a festa da alegria, diversidade e diversão vai se estender um pouco mais, começando na sexta-feira e indo até a terça-feira à noite. Para quem de repente escolheu não viajar e vai ficar na capital, aqui também não faltam opções. Um exemplo é o Mercado Central, o tradicional carnaval do Mercado Central, aqui da Rua 74. A festa começa no sábado a partir das 4 da tarde e deve se estender até na terça-feira à noite. Com 50 anos de mercado, o Jajá garante que vai ter carnaval tanto para os adultos como também para as crianças. No sábado não vai ter o matinê, mas domingo, segunda e terça vai ter matinê para as crianças das 15 horas às 17h30. E aí depois vai entrar a banda, o quinto elemento, com samba, com muita machinha, até as 22 horas. Para o presidente da Agência Goiana de Turismo, 2023 já pode ser considerado um ano de comemorações. Com a programação completa, os hotéis e pousadas das cidades turísticas estão praticamente lotados. Temos sim cultura de carnaval, não necessariamente a cultura de um salvador da vida, mas a Goiás tem e merece muita atenção nesse sentido. Eu acho que o setor entretenimento e lazer faz parte dessa saúde mental do retorno da pandemia. Turismo, o ano passado, no primeiro semestre, segurou o país em termos de geração de emprego, ganhando o agro da indústria. Goiás está com crescimento três vezes a média nacional. E turismo não é só lazer, 80% das pessoas que descem em Goiânia, Natan e Nagô, vêm para fazer negócios. Em algumas cidades, ainda é possível alugar imóveis para a temporada, mas é preciso tomar cuidado na hora de alugar para não cair em um golpe. Principalmente para quem vai fazer negócios pela internet. A dica que eu dou é o seguinte, vá sempre para as plataformas especializadas nisso. Aqui no Brasil, nós temos duas que são muito famosas mundialmente, que é a Airbnb e o Booking. Elas são as mais tradicionais. Então eu indico que sempre que você for fazer uma hospedagem, contratar uma hospedagem pela internet, vá para essas plataformas específicas, que trabalham com isso. Corra de anúncios em sites de compras como OLX, como grupos de Facebook, de Instagram, em que na verdade vai te seduzir ou vai te encaminhar para uma hospedagem que às vezes não existe, ou que às vezes é um golpe. E assim E aí E aí E aí Obrigado.